quer descobrir quanto ganha um youtuber vou te dizer e aí pessoal tudo bem com vocês sejam todos bem vindo ao nosso canal hoje vou fazer aqui estimativas de ganho do canal do jardel monteiro na amazônia né esse canal que é o canal criado em junho de 2013 já ultrapassa a marca de cinco milhões de visualizações no youtube tem 24 mil e 300 inscritos e nos últimos 30 dias o canal ganhou 1.900 novos inscritos então se você não conhece o canal dele né se inscreva lá de essa força e a vida do canal dele crescer ainda mais agora vou fazer aqui a estimativa de ganho do canal que segundo o site socialblaze.com o canal ganha entre 163 dólares a 2.600 dólares só que esse cálculo aqui da esquerda é pelo rpm a 25 centavos e o cálculo da direita é pelo rpm a 4 dólares mas não creio que o canal ganha tão pouco quanto 25 centavos de rpm e nem tanto quanto 4 dólares de rpm para quem não sabe que eu vou explicar mais à frente na palma da calculadora então a melhor forma de chegar mais próximo ao que provavelmente canal ganha é vindo aqui ó na quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias porque o youtube paga por visualizações eu vou jogar esse número aqui lá na calculadora 651 mil isso aqui foi a quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias então primeiro passo nosso cálculo dividimos por mil porque o youtube paga a cada mil visualizações segundo passo multiplicamos pelo rpm que significa receita por mil que é o pagamento mínimo do youtube ele paga para todas as visualizações independente se é no seu vídeo ou não e para isso vou usar o rpm do nosso próprio canal porque é um valor que a gente sabe que realmente o youtube pagando no momento e o nosso rpm gira em torno de 70 centavos de dólar então vamos aplicar por esse valor vezes 70 centavos de dólar peraí que falhou aqui minha mamãe calculadora vezes 70 centavos de dólar que é igual 455 dólares e 70 centavos então tá aí a estimativa em dólares mas que vocês querem descobrir quando que dá isso reais então vamos converter hoje o dólar está valendo 5,63 5 reais e 63 centavos então vamos multiplicar por esse valor e chegar no resultado final lembrando que o resultado final é um valor bruto sem desconto de impostos e taxas e se está gostando dos nossos vídeos não esqueça de deixar o like se inscrever no canal e ativar as notificações isso nos ajuda muito beleza então vamos lá para o resultado final multiplicamos por 5,63 que é igual 2.565 reais e 59 centavos então tá aí a estimativa de ganho baseado nos últimos 30 dias lembrando que esse valor ele varia de mês a mês de acordo com as visualizações do canal diz aí pra gente achou que era mais achou que era menos e se quer que eu faça um vídeo seu youtube preferido deixe nos comentários e até o próximo vídeo fiquem com deus é gratuita não deixe nos comentários né mas só não